Diz, diz, diz que também me ama E vai fazer tão feliz o meu coração Diz, diz, diz que também me ama Viver assim sem você não há mais razão Por que você não volta logo, não me deixa assim Ficar sem você não consigo, vai ser o meu fim Eu te amo Eu te amo Sem você não sei mais O que faço de mim Diz, diz, diz que também me ama E vai fazer tão feliz o meu coração Diz, diz, diz que também me ama Viver assim sem você não há mais razão Por que você não volta logo, não me deixa assim Ficar sem você não consigo, vai ser o meu fim Eu te amo Eu te amo Sem você não sei mais O que faço de mim Eu te amo Eu te amo Sem você não sei mais O que faço de mim Obrigado 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 Obrigado